Olá a todos. Ora então estamos aqui na Live Music para fazer uns pequenos vídeos para todos vós. Somos o do casal, eu no acordeão Jorge Alves, no violino Marilino Martins e vamos começar com um pequeno standard de jazz Autumn Leaves de Joseph Cosmo com um pequeno arranjo à nossa maneira. Esperemos que gostem. . 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 Amém. 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 Amém.